Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Postindo aqui esse friozinho e essa quarentena, eu espero que vocês estejam curtindo meus reactions. Vamos ver juntos aqui agora um vídeo lá do canal do Viking. Vamos não jogar Pacif, The Fan, ou Fan, Fan, sei lá, enfim. Bom, essa parte eu não vou saber ler não, porque o inglês não é meu forte. Estarei vindo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Esse é um vídeo novo que eles soltaram e eu gosto dos vídeos que eles fazem também de terror. E eu espero que vocês curtam, né, e riam também ao mesmo tempo, porque embora seja de terror, eles fazem de uma forma bem zoeira aqui, que a gente se diverte e eu espero que vocês se divirtam junto comigo, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão. Se você faz isso, você me faz entender que você está gostando dos conteúdos que eu trago aqui no canal. Vocês fazem o despedido, eu reajo, vocês gostam, eu trago mais e é assim que funciona. Então, deixe seu like se você é novo no canal, seja bem-vindo, tá? E se você por acaso apareceu aí de paraquedas, você está querendo conhecer o canal do Negão, fica à vontade, pode conhecer, tem outros vários vídeos aí, mas se inscreve aí, tá bom? E eu espero que você curta. Se você não curtir, né, fazer o quê? Paciência, né? Tenha a espada do Negão pra os haters, né, que você já sabe o esquema. E se você for um desses, já sabe, né, é só andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, né? E para o uso da nossa vinheta, valeu! Alexandre Mária Vamos ver. Ai, cara, eu estava tentando me lembrar como é que é esse jogo. Eu já convidei. Eu não lembrava que era daquela menina que tem tipo um X na boca, sei lá, e tem que pegar aqueles bonecos. Mano, esse jogo é sinistro. Vamos ver aqui. Scorpion, acho que convidei outra pessoa sem querer, velho. Tá vermelho aqui, já. Eu vou ser banido. Scorpion, entrou uma... Scorpion, você não é o Philips, é, Scorpion? Eu não sou a chave Philips. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Você ficou me dando uma vez e bugou, seu filho da puta. É que entrou o Philips aqui, mano, e eu não consigo sair daqui mais. Eu já tô aqui, eu sou o Scorpion, não sou o Philips. Tá me escritando o Philips! Mano, eu juro, eu tava escritando o Philips, velho. Aqui é o lugar. Ó, deu merda, hein? Eu ouvi um ganso, você ouviu? Não, tinha ganso aqui? Olha pra trás. Ai, mano, o control pula. Ah, Viking. Por que a gente vai fugir, mano? Eu não sei, não sei de nada dessa DLC. Só sei que nós estamos num lugar novo. É, DLC, né? Um update. Por que que a nossa van tem em roda cromada? E o Zero também. Pega a galinha, pega a galinha, pega a galinha. Cadê a galinha? Cadê você? Que legal. Eu te perdi. Cadê você? Pega a galinha. Tio, pelo que eu me lembro, era dentro de uma casa, né? Agora vai ser ao ar livre? O negócio vai ser louco, hein? Mas cadê você, caralho? A galinha é muito difícil de pegar. Onde você tá? Eu tô te vendo ali, você idiota. Ah, tá. Eu pensei que você tava pra cá. Por que o meu shift tá desse jeito? Não sei, é um botão... A porta tá trancada, Scorpion. Um botão abre, outro botão corre. Filha da puta, que desespero que me deu, caralho. Eu tentando abrir a porta. Eu tava no S. Eu tava no S. Se eu apertar a porta, eu escutei um barulho, eu saí do S. No meu pau, velho. A galinha. Cuidado aí, Scorpion. Sua mãe tá chegando. Elas estão correndo. Sua tia. Não precisa de usar isso. Vicky! Derrubou a porta, Vicky! O que você fez? Que que é isso? Eu derrubo a porta sem querer. Como que você derrubou a porta? Vicky, eu não vi, desculpa. Vamos embora. Como que você fez isso? Vem comigo, como que você... Eu não sei sair daqui mais, eu tô preso. Caralho. Confinado na quinta apareceu aqui pra mim. Eu ganhei uma conquista, Scorpion. Confinamento na quinta. É, eu acabei de ganhar isso. Onde você quebrou a porta? Eu derrubo essa porta aqui. Ih, rapaz, vai ter que entrar. Tá que me pariu. Por que que você fez isso? Será que vai ser a invocação do pau dois aqui? Não sei, mano. Vamos no cedeiro aqui, ó. Não, não tô com medo, Vicky. Vamos não, vamos na casa. É no cedeiro ou não, velho? Vicky, vambora. Vambora. Entra aí primeiro, você. Ah. Pera aí que eu consigo ver através da porta. Vicky, eu não quero entrar. Vai logo! Então vamos, então. Vai nessa porra. Vai, se foder. Vicky, eu tô com medo. Ai, caralho. O que que vai aparecer, mano? Eu não sei, eu não sei. Não é a menina de novo? Ih, rapaz. Não, tem um piano, velho. Eu apertei ele no piano, velho. Caraca, que susto. Mano. Otário. Caralho, que susto, velho. O que que porra é essa aqui? Olha que da hora do Dark Souls, não é não? Vicky, a porta tá abrida. Desculpa, eu tenho umas palmas aqui. Tenso. Tem um monte de frigideira, velho. É o Lucas. Ó, a gente tem que pegar a frigideira. Pra quê? Tem que fritar um ovo pro caralho. Caralho. Cê tá ouvindo? Sai do lado. Abrir a porta. Abrir a porta. Ih, rapaz. Abrir a porta, caralho. Fecha. Eu não vou fechar, não. Fecha você. Ué, mano. Pega a frigideira. Pega a frigideira. Tem frigideira aqui, ó. O que que nós temos que fazer? É eu bater na cabeça de alguém? Ué. Não vá para o celeiro. Ela desapareceu. Os miúdos desapareceram. Os miúdos? Não tenho nada por que viver. Peraí, eu vi um gênero vigilador aqui. Que tá fazendo muitas coisas. O que que você tá fazendo pra mim? Mickey! Caralho! Eu não tô aqui no japonês! Que que é isso, gente? Que que é hoje? Tem um porco. Cê ouviu? Eu ouvi um porco, velho. Não, seu pai não tá aqui não, caralho. Para com isso. Sai daqui, mano. Não, eu tô no canto já. Procura outro canto pra você. Sai, cê tá me empurrando, seu desgraçado. Sai daqui. Esse canto é meu. Vai pra outro. Mano, você escutou, velho? Minha teta tá suando, né? Vamos lá. O que que eu faço com a panela, velho? Não sei, tem uma nota aqui, ó. Perdi as chaves do estábulo. Não consigo encontrar. Vou ter que usar o alicate. Ah. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Não tenho nada por que viver. Vou usar-me como isso que eu pare... O que que foi isso? Isso só porque eu tava testando ele. Filho da f... Bate nele, Scorpio. Tem um bom que aqui. O que é isso? Eu vi meus olhos. Eu vi meus olhos. Como assim, não entendi na minha cabeça? Cara, que desespero. Que porra é essa, mano? O que aconteceu? Nossa, que... O que aconteceu? Scorpio, isso foi com comida, velho. Caraca, susto, velho. Nossa, mano. Que susto, cara. Eu vi o Eminem? Ah, não. É o Michael Jackson que faz isso. Pronto, rapigode. Quer subir lá em cima? Ou quer descer lá embaixo? Não sei o que lhe aconteceu. Pleonasma, porra. Ela enlouqueceu. Ela está a comer tudo. Joe, é o Eminem mesmo, velho. Caralho. Olha lá. Eu estou ouvindo ele de novo, Scorpio. Cadê você? Ai, caraca. Scorpio, eu estou ouvindo ele de novo. Vamos subir, vamos subir. Pô, o cara aparece do nada, pô. Como é que é isso? Vamos subir, Scorpio. Vamos subir. Vick, ele está por aqui, cara. Cara, é um espírito? Eu encher frequentemente. Mano, está tudo mal traduzido. Ele está aqui dentro, velho. Nossa, eu estou ouvindo. Acho que do nada ele vem correr. Igual a menininha. Lembra a menininha que fazia isso? O canal tem uma fuga. Eu tenho de encher frequentemente. O canal tem de canal. O que é canal? Como assim? O canal do YouTube. Vick, eu vi alguma coisa. Scorpio, acho que ele está vindo. Vick, cadê você? Estou dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Vick, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Dentro do banheiro. Nem mandar que você. Nem mandar que você. Cadê você? Cadê você? Ih, caraca. Vick, me ajuda. Eu não sei onde você está, velho. Eu estou aqui embaixo. Você desceu de novo. Sobe, eu estou aqui. Scorpio, achei um aquilate. Meu Deus, tem muita... Meu Deus! Eu não vou ler isso, não, velho. Tem muita norta. Não, eu não vou ler isso, não. Fecha a porta, pô. Não deve fechar a porta, não? É um bonk. O que é um bonk? É bater na sua cabeça com a frigideira. Peraí, tem muita nota. Eu quero ler elas. Eu estou curioso. Eu não vou ler essa porra. Nem fudendo, velho. Eu achei que ele está vindo, Scorpio. Nossa, essa cena lembra muito a evocação... Ah, o hereditário, velho. Pique, peguei um anjo. Ai, que susto, velho. Porra, ele está vindo. Ele está vindo. Se prepara para dar frigideirada. Não está não, não está não. Ele está vindo, mano. Ele está vindo, sim. Não está não, porra. Ele está vindo, cara. Eu estou falando que ele está vindo. Vamos lá. Eu escutei alguma coisa abrindo. Cara, tenso, hein? Maluco. Vamos bater nas galinhas. Ele está do lado de fora. Ih, rapaz. É ele ali? Scorpio, ele está lá dentro, caralho. Ele saiu. Parece que eu tinha visto alguém ali. Cadê você? Vicky, eu matei a galinha. Eu estou vindo o passo, caralho. Vicky, eu matei a galinha. Você matou a galinha? Scorpio, você está ganhando a mão, seu filho da puta. Sorte essa porra. Por que você está com a galinha na mão? Não, soltei. Não, não bate de mim. Meu Deus do céu. Por que você tem uma galinha, velho? Você sabe que você está com a galinha? Tipo, igual as bonecas do Posse Fai, tá ligado? Você vai te bater? Não, não bate de mim. Como você fez para bater nele naquela hora? Só apertar o E? O que é aquilo ali? Tem uma carriola ali. Como você foi ali? Eu vi, eu vi naquela hora. Eu fui lá. Ele está ali, ele está ali. Ele está ali, do lado de fora da casa. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu estou com medo. Ih, rapaz. Scorpio, ele está loucaço. Nossa. Eita, filho de idiota do caralho. Cadê ele? Ele, não sei, sumiu. Caraca, mano. Apareceu do teu lado aí. Ele. Vai. Ele correu na sua direção e sumiu. Ah, ele está entrando na casa. Olha lá, ele pulou o muro. Ele pulou a cerca. Ele correu de novo. Meu Deus, Scorpio, ele é louco. Ele está comendo a galinha. Nossa, que cara louco, velho. Ele peidou. Foi você ou foi ele? Não sei. Foi eu? Não sei. Caraca, Vicky, igualzinho o seu pai, velho. Não é o pai, aquela porra, velho. Que merda foi essa, mano? Vicky, vamos quebrar aqui, ó. Fiz barulho essa porra. Ele está vindo, ele está vindo. Ele está vindo, caralho. Meu Deus, quanta comida. Quanto cocô, sei lá, trigo. É a buda. Ah, eu soltei a galinha. Veneno. Não pode segurar. Será que não tem que dar veneno para ele comer? Não dá para a gente alimentar a galinha com veneno e dar a galinha para ele? É, então, é isso mesmo. Será que é? Ih, caralho. Aí ele come a galinha envenenada e morre. Scorpio, não faz barulho, eu sou idiota. Ele vai entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele vai entrar aqui, caralho. O monstro parece forte. Talvez tem uma maneira de se torcer. Vicky, eu buguei. O que você fez? Eu não consigo sair. Ah, mentira. Você entrou aí, você fica da puta. Vicky, eu não consigo sair. Ah, não, velho. Eu vou entrar também. Eu não vou ficar aqui. Eu não consigo. Eu não vou ficar aqui. Eu não consigo. Vai lá. Eu não vou me matar só porque você se bugou, seu idiota. Eu queria me esconder, Vicky. Por que você, Vicky? Eu buguei. Vai lá. Não, eu não vou me matar. Vai logo. Eu vou trazer ele pra cá. É, traz ele. Porque aí ele tem que me matar também. Senão não vai acabar o jogo. Véio. Eu buguei. Deixa eu ver se ele aparecer aí. Pô, tem um cara buzinando aqui. Pô, brincadeira. Eu deixo pra gravar agora. Meia noite e tanto. Pra não ter barulho. E aí o cara vai e fica fazendo um barulho de buzina. É brincadeira, mano. Olha as cagadas que você faz, porra. Você saiu? Você saiu? Não, não, não. Sai, 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 sai. O que ela falou é isso? Você saiu? Vem, vem cá. O que de novo você tem que fazer? Será que tem que dar isso pra galinha? Joga na galinha isso aí. Deixa eu ver a galinha. Deixa eu ver a galinha. Deixa eu olhar pra ela. Pronto. Ih, caraca. Ela caiu voando, eu presumo. Ela caiu voando. Se liga. Olha lá. Ela fica quase viva. Não pode segurar a galinha. E ali, olha ela. Vê o que aparece na legenda. Não pode segurar na galinha. Olha lá. Ele tá vindo. Eita, mano. Você vai entrar no lugar de novo, seu filho da puta. Nossa, eu vou entrar e também. Você fez isso, seu edirota. Pô, ah, pô. Tá aí, galera. Esse daí foi o pacife lá do canal do Viking. Eu esperava um pouco mais de susto, beleza? Pelo visto aqui, parece que vai ter uma continuação. Não sei se esse jogo aqui parece ser novo, porque do outro era uma menina. E era dentro de uma casa direto. Embora esse daqui também eles entrem nas casas também e tal. Mas aquela casa era maior, pelo visto. Eu achei maneiro, mas eu esperava um pouco mais de susto. Mais do que eu já levei aqui. Mas enfim, de qualquer forma, não deixou de ser engraçado. O link desse vídeo estará na descrição pra vocês ir lá. Dar uma ajuda pros caras, beleza? Vou ficando por aqui. Deixem comentários nos vídeos pra poder engajar o canal. E também deixem os pedidos, é claro, pra eu saber o que vocês querem que eu faça, beleza? Muito obrigado a todos. Aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal da Alexandre Nara. Até parece que um vai se inscrever nisso. Oi. Bom, já que você gosta de falar merda, então... Né? Não, 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 peraí, não, não! Não, não! Não, 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 não!